O Brasil condenado a mais de uma vida, né? Está solto já. E do outro lado você vê pessoas inocentes sendo presas. Se alguém tem alguma dúvida sobre o estado de exceção que o Brasil vive, deve ser alguém muito leigo, alguém bastante desinformado. Na verdade, essa pessoa deve ter votado no L, né? Não deve ter noção do que fez e do que ainda está por vir. Será que eles não acordaram? Será que eles ainda não conseguem enxergar? Será que a lavagem cerebral é tão grande? E mais uma vez eu faço um apelo a você que dá audiência para aquele canal, gente. Você sem querer está colaborando com tudo que eles fizeram. Foram eles que colocaram esse senhor aí, tá? Foram eles que colocaram. Se você ainda continua dando audiência para eles, vocês infelizmente estão fazendo a mesma palhaçada que os deputados e senadores fazem, né? Culpam ministros, mas eles vão lá e votam na pauta deles. Foram eles, por isso aqui, né? Por emendas e outras coisas. E votam no Pacheco, no Lira. Gente, esses deputados e senadores fizeram isso. Eles colocaram lá esses caras. Aí chegam, vão lá e fazem aquele discurso lindo lá no palanque que é para na próxima eleição dizer que lutou. Mentira. São todos mentirosos e traidores, né? Não vou dizer todos, mas a maioria, a massa esmagadora. E se você continua assistindo esse canal, você está sendo cúmplice também, né? Sem querer, está sendo cúmplice, está ajudando eles a terem mais audiência. Porque se não tiver audiência, os patrocinadores param de patrocinar, né? Param de pagar para aparecer aquelas propagandas que aparecem no intervalo do jornal ou da novela, que seja. Eles vão parar e eles parando de pagar o dinheiro, automaticamente eles vão à lona, né? Então eu acredito que mais da metade aí do povo da direita ainda dão audiência para eles.